O Ouro O castigaço por sobre a cidade Esmagam as notas que brotam do chão Pedem do sangue a dor De cada poeta o amor Calando as guitarras pra satisfazer seu rancor Menestres de lata repetem a voz Que manda seu homem patrão Mas não se cala o tempo que vem Nem se controla a rebelião A música é mais que dançar É grito de guerra no ar Quebrando as muralhas Fazendo a torre tombar O Senhor das Torres de Aço 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 A música é mais que dançar É grito de guerra no ar Quebrando as muralhas Fazendo a torre tombar O Senhor das Torres de Aço 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 O senhor das torres de aço